O livro retrata a história de uma das mais tradicionais lendas do Piauí. Segundo o autor da obra, a nova versão do Cabeça de Cuia é contada em três momentos diferentes sobre a vida de um jovem que teria matado a própria mãe e que antes de morrer o amaldiçoou a viver vagando pelo rio e com a cabeça grande em formato de cuia. O que a gente traz de diferente é a forma de contar essa lenda porque nós vamos trazer o Crispim desde a infância dele. Ele é bebê, ele é criança, ele é adulto e ele na fase em que ele comete o crime adiondo de matar a própria mãe. Nós temos uma segunda versão, uma narrativa feita pelo Ricardo Castro que ele diz que a lenda dessa forma que é mostrada, da forma que é conhecida, é balela. Que a dele é que é interessante, é uma versão futurista, é uma versão ufológica onde ele vai mostrar um Crispim diferente, um Cabeça de Cuia diferente que veio do espaço. O terceiro ponto desse tripé é que nós temos aqui a Maria Tereza que é uma moça que mora em Teresina, convida suas primas que moram fora do estado mas que são piauiense para vir passar as férias aqui. Então quando elas chegam aqui, elas vão passear por Teresina como turista. A Maria Tereza vai mostrar o lado cultural, turístico e histórico da capital o lado folclórico, apresentando a Casa da Cultura, o Teatro 4 de Setembro, a Ponte Estalhada os diversos pontos e atrativos que nós temos interessantes em Teresina. O lançamento contou com a presença de amigos do escritor e de atores selecionados para o filme que vai contar a mesma história e que deve ser produzido a partir de dezembro deste ano. No livro você tem uma noção do que vai acontecer no filme, só que no filme é aquela história, tem efeitos especiais, tem todo um elenco, são 47 atores, são mais de 70 figurantes. Nós temos sete de filmagens em Parnaíba, na Lua de Mel da Maria Tereza com o Ricardo. Nós temos os Paredões de Milton Brandão, que é um tempo mais remoto, mais distante. Nós vamos ter um sete também em Castelo do Piauí, onde a gente vai mostrar a gruta, o castelo. E nós temos também o Castelo de Oje, onde se passam as cenas ufológicas, que é um cenário belíssimo e propício para a gente fazer essa filmagem. O restante das cenas são aqui em Teresina. Além de contar a história, como a gente conhece tradicional, também conta a história de um ponto de vista ufológico, com ficção. E, além de tudo, o livro, o filme, vai apresentar para a cidade, assim, mostra Teresina, mostra todos os pontos turísticos de Teresina, então acho que é bem bacana a história. Tchau. E aí E aí